Dedicação da Santa Graça Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro O louvor e a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém Aproximemos-nos seguros e confiantes do trono da graça Para conseguir misericórdia e alcançar a graça da ajuda em tempo oportuno Ó Rei dos Céus, Consolador, Espírito da Verdade Presente em toda parte e em todo lugar Tesouro de bens e doador da vida Vinde a habitar em nós, purificai-nos de toda mancha E salvai nossas almas Vós que sois bom e amigo dos seres humanos Enviai, Senhor, a vossa luz e a vossa verdade Para que nos guiem e nos conduzam ao vosso santo monte e a vossa morada Iremos ao altar de Deus Ao Deus que é nossa alegria e nosso júbilo E vos daremos graças na cítara Deus nosso Deus O Pai Eterno que tanto amou o mundo E que Deus, Seu Filho Único, nos enriqueça Na mesa da palavra e nos transforme com o pão vivo da Eucaristia Amém Que a nossa prece suma a vossa presença Como incenso perfumado Nós somos o bom odor de Cristo para Deus Abrir-nos a porta da misericórdia Mãe de Deus Em vós esperamos Não nos deixeis perecer Mas ante livrai-nos das adversidades Porque sois a salvação do povo cristão Ave cheia de graça Então ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei, quem irá por nós? Respondi que estou Enviai-me O Espírito do Senhor está em mim Porque o Senhor me ungiu Enviou-me para levar a boa nova aos pobres Para curar os de coração aflito Para anunciar aos cativos a libertação E anunciar um tempo de graça Por isso a mim e quem concedeste a graça Do sacerdócio Purificar-me do meu pecado Não me rejeiteis da vossa presença E não me priveis do vosso Santo Espírito Assim poderei celebrar os sagrados mistérios Junto com o povo de Deus Para o benefício dos vivos e dos mortos Amém Em paz adoremos a Santíssima Trindade E iniciemos a celebração solene Eu vou lá na frente Você segue o que eles fazem Eu vou lá na frente Você segue o que eles fazem Eu vou lá na frente Muita Irmãos e irmãs Boa tarde Sejamos todos bem-vindos E acolhidos no Sagrado Coração de Jesus E a intercessão do Arcanjo São Rafael Pela intercessão do Arcanjo São Rafael Coloquemos no Sagrado Coração de Jesus As intenções dessa Santa Missa Pelo aniversário de Eide Bellini Enfermos Sabrina Alzira Mastri Valdemar Vasconcelos Maria de Araújo Julio Graciano Jean Goldinho Silva Reinaldo Maria Benedita José Moreira Rocha Maria José Sandro Nunes E Rita Pelos falecidos Georgina Vinícius Hélio Felipe Lourdes Dina E Ana Irmãos e irmãs Com fé e devoção Celebremos Esse nosso encontro Cantando A igreja se levanta Para exaltar O nome do Senhor Jesus O céu e a terra em harmonia Irão cantar Irão cantar O nome do Senhor Jesus O Espírito de Deus Ao nosso encontro vem E os anjos se levantam Para cantar Com mim Amém Glória ao nosso Deus Santo é nosso Deus Aleluia Amém Glória ao nosso Deus Santo é nosso Deus Aleluia Nos louvores Deus habita Vamos provar Esta presença do Senhor Amém Santo é nosso Deus Sinta Aqui Em nosso meio Está Jesus O nosso Deus Dominador Sinta O nosso Deus O Espírito de Deus Ao nosso encontro Vem E os anjos Se levantam pra cantar amém amém glória ao nosso Deus santo é nosso Deus aleluia amém glória ao nosso Deus santo é nosso Deus aleluia amém uma boa tarde a todos iniciemos a Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam sempre convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas fraquezas, os nossos pecados e invoquemos com confiança a misericórdia de Deus cantando quero confessar a Ti ilumina a minha alma eu reconheço sou pecador sou pecador sou pecador diante de Teu ser está sempre o meu pecado fui contra a voz e eu peguei girl amém elei som cristo elenno e son cristo elei som Queria eleição Cristo eleição Queria eleição Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Oremos, coloquemos diante do altar do Senhor, todas as intenções para esta Santa Missa. Pedindo a intercessão de São Tomé, apóstolo hoje e também de São Rafael, arcanjo. Senhor nosso Deus, revestir-nos das virtudes do coração do vosso Filho e inflamai-nos com seu amor para que, assimilhando-nos a Ele, possamos participar da redenção eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura da Carta de São Paulo a Efésios Irmãos, já não sois mais estrangeiro, nem migrante, mas concidadão dos santos. Sois da família de Deus, vós foste integrado no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como poderá, como pedra principal. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrado nessa construção, para vós tornar-se morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. O Salmo responsorial é o 116. Rafael, anjo do Senhor, prendeu e acorrentou o demônio. Grande é o nosso Deus, grande é o seu poder. Rápido. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Rafael, anjo do Senhor, prendeu e acorrentou o demônio. Grande é o nosso Deus, grande é o seu poder. Pois comprovado é seu amor para conosco. Para sempre ele é fiel. Rafael, anjo do Senhor, prendeu e acorrentou o demônio. Grande é o nosso Deus, grande é o seu poder. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, irmãos e irmãs. Meus irmãos, A liturgia de hoje, Nos convida, A fazer uma experiência de fé. E essa experiência de fé, Fé no ressuscitado, Fé no Senhor vivo no meio de nós, Ela acontece, Em meio ou melhor, Na comunidade. Por isso, a carta de São Paulo, Aos efésios, Que nós lemos hoje, Narra, Que os, O fundamento dessa construção espiritual, Que é o corpo místico de Cristo, Que é a igreja, Tem como alicerce, Os apóstolos. E nós somos, Estas pedras vivas. Nós devemos, Então, Estar unidos, Nesta construção, Do qual, Temos, O Cristo, Os apóstolos, Os apóstolos, Como alicerces, Como fundamentos. O Cristo, Que é a rocha firme, Deste corpo, É apenas, Uma analogia, Para entendermos, O mistério da igreja. Quando nós celebramos, E hoje é dia de São Tomé, Apóstolo, Quando nós celebramos, O dia do apóstolo, Sempre, A liturgia fala, Desta experiência de comunhão, Que acontece na igreja. E a experiência de comunhão, Esta experiência também, De participação, E de unidade, Com a fé, Que nós recebemos, Do nosso batismo. E a fé que nós recebemos, Do dia do nosso batismo, É a fé de Pedro, De Tiago, De João, É a fé de São Tomé. Apesar de Pedro, Tiago, João, Apesar de Tomé, Terem nos seus corações, Um pouco também, Da nossa fraqueza humana, Porque eram homens, Como nós, E eles, Professaram, Eles testemunharam, Esta fé, E esta fé, No Cristo Senhor, Que nós queremos, Anunciar, E viver. E nós, Anunciamos e vivemos, Dentro da comunidade, Cristã. E é interessante, No Evangelho, A ausência, De Tomé, Da comunidade. Quando ele, Não está na comunidade, Ele não fez, A experiência, Do Senhor, Ressuscitado. Por isso, Vai faltar, Esta fé, Esta confiança, Em Deus. As vezes, Falta esta fé, No nosso coração, Porque também, Falta na nossa vida, A oração, Falta na nossa vida, Estar, Em comunhão com Deus, Em comunhão com os nossos irmãos, Porque, Queremos viver uma fé isolada, Porque queremos viver, Um cristianismo egoísta, Nós, Enfraquecemos, Na nossa fé, E precisamos, Renovar, Essa experiência, Com o Senhor, Ressuscitado. O coração, De Jesus, Nessa, Primeira, Sexta do mês, Nos convida, Então, A aprofundar, A experiência, Com Ele. E essa experiência, Mística, Com o Senhor, Se faz, Também, Na comunidade, Com os irmãos, Irmãs. É difícil, Porque, Nós vivemos, Um mundo, Extremamente, Egoísta, Individualista, Onde cada um, Quer viver, Por conta própria, Onde cada um, Escolhe, Um cristianismo, Que se ajusta, Ao seu jeito, E aí, Cada um, Tem um cristianismo, Da sua maneira, Como viver a comunhão, Num mundo desse, É desafiador, É complicado, Mas é a nossa meta, Porque, Na comunhão, Nós somos reconhecidos, Como discípulos de Jesus, Porque na comunhão, Acontece o amor, Acontece o perdão, Que é o processo, Também, De crescimento espiritual, Que nos prepara, Para chegar no céu, Nós devemos, Nos preparar, Para o grande encontro, Com o Senhor vivo, No céu, Com a igreja, Que está lá no céu, A igreja triunfante, Mas para nos unir, A Jesus, A Santíssima Trindade, Aos anjos, Arcanjos, Aos apóstolos, Que foram coroados, De glória, É necessário, Esta preparação, Aqui na terra, E esta preparação, Parece-nos, Uma penitência, Parece-nos, Difícil, Mas é necessária, Para o nosso crescimento, Para o nosso, Melhoramento, Para o nosso, Aprimoramento, Para a nossa elevação, Espiritual, Humana, Que a celebração, Da Eucaristia, Seja, Esta oportunidade, De comunhão, Não apenas, Com o Cristo vivo, Mas a comunhão, Também com os irmãos, Por isso, Nesta celebração, Nós pedimos, A intercessão, De São Tomé, Por toda a nossa, Incredulidade, Não somente, A incredulidade, A falta de fé, No Senhor, Mas a falta de fé, Que nós temos, Na comunhão, A falta de fé, Que nós temos, Na unidade, Da igreja, A falta de fé, Que nós temos, Nos nossos irmãos, E em nós mesmos, Por causa da nossa, Incapacidade de amar, Que nós, Acreditemos, Em Deus, Acreditemos, Na comunhão, Acreditemos, No amor mútuo, Que o Senhor, Nos convida, A viver, Pela fé, Louvado seja, O nosso Senhor, Jesus Cristo, Amém, Vamos ficar em pé, E vamos rezar, A ladainha, De São Rafael Arcanjo, Pedindo a cura, Canta, Deus Pai do céu, Tente piedade de nós, Deus Filho Redentor do mundo, Tente piedade de nós, Deus Espírito Santo, Tente piedade de nós, Pai, Filho Espírito Santo, Um só Deus, Tente piedade de nós, Santa Mãe de Deus, E Rainha dos Anjos, E intercedei por nós, Gloriosos Espíritos Celestiais, E intercedei por nós, E abençoados os servidores, Dos que vão herdar a salvação, E intercedei por nós, São Rafael, Enviado pelo Altíssimo, E intercedei por nós, São Rafael, Arcanjo da cura, E intercedei por nós, São Rafael, Medicina de Deus, E intercedei por nós, São Rafael, Trazei a cura para a minha doença, E intercedei por nós, São Rafael, Auxiliador dos deprimidos, E intercedei por nós, São Rafael, Socorro dos que creem em milagres, E intercedei por nós, São Rafael, Anunciador das maravilhas de Deus, E intercedei por nós, São Rafael, Nosso poderoso auxílio Nas necessidades espirituais e corporais, E intercedei por nós, São Rafael, Guia fiel do jovem Tobias, E intercedei por nós, São Rafael, São Rafael, Defensor dos perigos nas viagens, E intercedei por nós, São Rafael, Vencedor do demônio, E intercedei por nós, São Rafael, Portador das nossas orações, E intercedei por nós, São Rafael, Apresentador das boas ações diante de Deus, E intercedei por nós, São Rafael, Orientador do nosso futuro, E intercedei por nós, São Rafael, Um dos sete que assistem na presença de Deus, E intercedei por nós, São Rafael, Nosso celestial conselheiro, E intercedei por nós, São Rafael, Tocai neste óleo que está sobre o altar, Para que fique consagrado para o bem da saúde, E intercedei por nós, São Rafael, Iluminador dos profissionais da saúde, E intercedei por nós, São Rafael, São Gabriel, São Gabriel e São Miguel, Intercedei por nós, Jesus, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado e os sofrimentos do mundo, Perdoai-nos, Senhor, Jesus, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado e as dores do mundo, Ouvi-nos, Senhor, Jesus, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado e as doenças do mundo, Vende piedade de nós, Rogai por nós, Glorioso Arcanjo São Rafael, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Oremos juntos, Ó Deus e Pai, Que ordenais os vossos anjos, Que nos guardem em todos os nossos caminhos, Levantando-nos das mãos, E não nos deixando sucumbir nos perigos, Acolhei os pedidos da vossa igreja, Que suplica e enviai o vosso Arcanjo São Rafael, Para nos proteger, E nos conduzir, A verdadeira saúde do corpo, Da alma e do espírito, Isto vos pedimos, Em nome do Senhor Jesus, Vosso bendito Filho, E nosso divino médico, Que nos cura com a virtude do Espírito Santo, Amém. Podemos sentar, Aqueles que vão ofertar o dízimo, Podem se aproximar, Para fazer a oração, Deus Altíssimo, Como Abraão, Vosso amigo, Quero entregar o meu dízimo, Diante do vosso altar, Ele representa, Uma pequena parcela, Da grande bênção, Que derramaste sobre mim, E minha família, Neste mês, Olhai bondosamente, Para esta minha oferenda, Dada de bom coração, Com alegria, E em espírito de fidelidade, Eu vos peço humildemente, Fazer cair sobre mim, Minha família, E minha comunidade, A chuva de bênçãos, Prometida no profeta Malaquias, Em nome de Jesus, Amém. Abençoe os desimistas, Colaboradores e benfeitores, Da nossa paróquia, Abençoe também, Todos aqueles que precisam, Da graça do emprego, Da graça da solução financeira, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém. Com o pão e o vinho, Ofertemos a Deus, A nossa vida, E o nosso coração. Um coração para amar, Para perdoar e sentir, Para chorar e sorrir, Ao me criar, Tu me desce, Um coração para sonhar, Vem, quieto e sempre a bater, Ansioso por entender, As coisas que tu dissesse, Eis o que eu venho te dar, Eis o que eu ponho no altar, Toma, Senhor, que ele é teu, Meu coração não é meu, Eis o que eu venho te dar, Eis o que eu ponho no altar, Toma, Senhor, que ele é teu, Meu coração não é meu, Orai, irmãos e irmãs, Para que o nosso sacrifício, Seja aceito, Por Deus Pai, Todo-Poderoso, Receba o Senhor, Por tuas mãos, Esse sacrifício, Para a glória de teu nome, Para o nosso bem, E toda a Santa Igreja, Ó Deus, Pai de misericórdia, Que na vossa imensa caridade, Nos destes o vosso Filho único, Fazei que o vosso, Fazei que formando com ele, Um só corpo, Possamos oferecer-vos, Um culto digno de vós, Por Cristo nosso Senhor, O Senhor esteja convosco, Corações ao alto, Nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor nosso Deus, É o nosso dever e nossa salvação, Na verdade é justo e necessário, É nosso dever e salvação, Dar-vos graça sempre, E em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Por Cristo Senhor nosso, Elevado na cruz, Entregou-se por nós, Com imenso amor, E de seu lado aberto, Pela lança, Fez jorrar com a água e o sangue, Os sacramentos da igreja, Para que todos, Atraídos ao seu coração, Pudessem beber, Com perene alegria, Na fonte salvadora, Por essa razão, Agora e sempre, Nós nos unimos, A multidão dos anjos e dos santos, Cantando a uma só voz, Santo e Santo é, Santo e Santo é, Deus no Universo, Ó Senhor já vem, Santo e Santo é, Santo e Santo é, Deus no Universo, Ó Senhor já vem, O céu e a terra, Proclamam glorioso, Rosana, Rosana nas alturas, Bendito que vem, Em nome do Senhor, Rosana, Rosana nas alturas, Rosana, Rosana ao Rei, Rosana, Rosana nas alturas, Rosana, Rosana ao Rei, Na verdade, ó Pai, Vós sois santo, E fonte de toda santidade, Santificai, Pois estas oferendas, Derramando sobre elas, O vosso Espírito, Afim de que se tornem, Para nós, O corpo e o sangue, De Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso, Santificai, Nossa oferenda, Ó Senhor, Ó Senhor, Estando para ser entregue, E abraçando livremente, A paixão, Ele tomou o pão, Deu graças e o partiu, E deu a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e comei, Isto é o meu corpo, Que será entregue, Por vós. Do mesmo modo, Ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, Deu graças novamente, E o deu a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e bebei, Isto é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos, Para remissão dos pecados, Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Anunciamos Senhor, A nossa morte, E proclamamos a nossa ressurreição, Vinde Senhor Jesus, Celebrando, Pois a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, Nós vos oferecemos, Ó Pai, O pão da vida e o cálice da salvação, E vos agradecemos, Porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença, E vos servir, Recebei ó Senhor a nossa oferta, Recebei ó Senhor a nossa oferta, E nós vos suplicamos, Que participando do corpo e sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, Num só corpo, Fazer de nós um só corpo e um só Espírito, Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja, Que se faz presente pelo mundo inteiro, Que ela cresça na caridade, Com o Papa Francisco, Com o nosso Bispo Eduardo, Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja, Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, Que morreram na esperança da ressurreição, E de todos os que partiram desta vida, Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face, Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos, Enfim, nós vos pedimos, Tende piedade de todos nós, E dai-nos participar da vida eterna, Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Com São José, Com os Santos Apóstolos, Com São João Batista, Com São Tomé, Cujo dia hoje nós celebramos, E todos que neste mundo vos serviram, Afim de vos louvarmos e glorificarmos, Por Jesus Cristo, vosso Filho, Concedei-nos o convívio dos eleitos, Por Cristo, com Cristo, em Cristo, A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre, Amém! Rezemos com amor, com confiança, A oração que o Senhor nos ensinou, Pai Nosso, Que estarei no céu, Seu divindade seja o vosso nome, Venha a nós o vosso Filho, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra, como o céu, O povo nosso de cada dia nos anjos, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos na vida, Seu divindade seja o vosso nome, E não nos deixeis cair na terra, Mas livrai-nos do mal, Livrai-nos de todos os males, Ó Pai, E dai-nos hoje a vossa paz, Ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado, E protegidos de todos os perigos, Enquanto vivendo a esperança, Aguardamos a vinda do Cristo Salvador, Senhor Jesus Cristo, Dissertes os vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a minha paz, Não olheis os nossos pecados, Mas a fé que anima a vossa igreja, Dai-lhe segundo o vosso desejo, A paz e a unidade, Vós que sois Deus com o Pai, E o Espírito Santo, A paz do Senhor esteja sempre convosco, O amor de Cristo nos aneve, Gordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Gordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Gordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Provai e vede como o Senhor é bom, Feliz de quem nele encontra o seu refúgio, Eis o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo, Senhor, eu não sou digna, De quem três e me morar, Mas Deus o ar, E o Senhor é bom, Amém. 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 Que me amou até o fim E entregou-se a si mesmo por mim No coração ferido Transpassado pela dor Contemplei a fonte da vida Que proclamo com o novo ardor Profeta, profeta do amor Pão da vida És o meu bom pastor Profeta, profeta do amor Pão da vida És o meu bom pastor No coração do mundo Em paz e a ingratidão Desta gente que não vê Nosso Deus também tem coração No rosto oprimido Do meu povo em aflição Contemplei a face de Cristo Que suplica por libertação Profeta, profeta do amor Pão da vida És o meu bom pastor Profeta, profeta do amor Pão da vida Pão da vida És o meu bom pastor Pão da vida Pão da vida Pão da vida Oremos Oremos Tendo participado do vosso sacramento de amor Imploramos Imploramos a Deus Que conformados ao Cristo na terra Nos associemos no céu A sua glória Por Cristo nosso Senhor Amém Primeiro show de prêmios Em prol da nossa reforma Será no dia 15 de agosto No salão paroquial Informações no balcão Do dízimo E na secretaria Inscrições abertas Para a catequese de adultos Na secretaria Paroquial também Batismo, Crisma E Eucaristia Catequese para adultos Vamos ficar em pé O Senhor esteja convosco Esteja convosco Vamos fazer a oração de São Rafael Isso Curai-me Senhor E ficarei curado Salvai-me E serei salvo Porque sois a minha glória Santo Arcanjo Um dos sete benditos Que assiste Diante da luz do Senhor E entram na sua presença Vós dissestes Não tenhais medo A paz esteja convosco E bendizei a Deus Para sempre Vós Arcanjo Que quer o nosso bem E a nossa salvação E é honroso para nós Revelar e celebrar As obras de Deus Por isso nós celebramos E glorificamos ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Um só Deus Que envia os seus anjos Anjos Para nos servirem E nos conduzirem Nos caminhos da vida Aconselhando-nos Guiando-nos Defendendo-nos E iluminando Dos nossos passos Santo Arcanjo Rafael Livrai-nos do poder Do demônio Como livrastes a Sara Curai a nossa doença Do corpo e da alma Como Sarastes Tobite O justo Orientai-nos Nas estradas E no trânsito Como guiastes O jovem Tobias E o trouxestes Em paz E com saúde Em nome de Jesus Senhor E Rei dos Anjos E nosso bondoso Salvador Que virá No fim dos tempos Mãe de Deus E Rainha dos Anjos Rogai por nós Que recorremos A vós Amém Esta missa Será televisionada Pela TV Votorantim No canal 10 Aqueles que puderem Acompanhar O Senhor Esteja convosco Por intercessão Da Virgem Maria São João Batista E São Tomé Apóstolo A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Meus irmãos E minhas irmãs Vamos sempre em paz E que os anjos Do Senhor Que é a presença De Deus Nos acompanhe Graças a Deus Uma boa tarde Abençoado Final de semana Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre será Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre será Jesus amável Jesus piedoso Pai amoroso Frágua de amor Ao Teus pés Se Tu me deixas Sentidos Queixa O me dispor Coração Santo Tu reinarás Do nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás Tu reinarás Coração Santo E abraçada E abraçada O nosso encanto O nosso encanto Sempre será E abraçada Coração Santo